Diz minha rocha, minha força, minha altura protetora Meu descanso, meu abrigo, és o meu esconderijo Aos teus anjos dar as ordens pra que guardem meus caminhos Mil à direita, três ao meu lado, mas não serei atingido Quando caírem ao meu redor, só verei meus inimigos Me livrará das armadilhas e dos perigos escondidos E comigo sempre estará, nos dias de aflições Prolongará os meus dias, só tu tens a salvação Jesus, 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 Jesus Diz minha rocha, minha força, minha altura protetora Meu descanso, meu abrigo, és o meu esconderijo Aos teus anjos dar as ordens pra que guardem meus caminhos